Fala meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, vamos fazer o nosso vídeo de domingo, porque Vasco não jogou hoje, mas treinou hoje se preparando para pegar o Atlético Paranaense, aliás uma semana com dois jogos entre eles amanhã é válido pelo Campeonato Brasileiro e na quinta-feira é o primeiro jogo envolvendo as duas equipes pela Copa do Brasil, dois jogos em São Januário, Vasco vai contar aí com mudanças, a gente vai trazer a relação e tem também novidades envolvendo a busca por um zagueiro, então a gente vai trazer esses temas, mas antes aquele pedido tradicional se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, paga nada não, está passando tudo aqui embaixo, dá um joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante, já passamos de 86 mil e vou mandar aqueles abraços também, tem abraços importantes para a gente mandar neste vídeo e tem outras notícias, série C também a gente vai falar, mudanças de jogos aqui na Série A, enfim, tá sim de notícias, roda a vinheta! Muito bem minha gente, então vamos lá, vamos falar sobre a preparação vascaína para o jogo com o Atlético Paranaense deixa eu até começar com o Atlético, porque o técnico Martinho Varini terá Dudu e Prachetes relacionados e o Zé Vitor também, esses três estão retornando, Dudu, o Prachetes aquele mesmo que jogou no Vasco da Gama foi para o Atlético e o técnico Martinho Varini não conta com o Ferrandinho, que é um baita jogador, está machucado o Pablo também está lesionado, está entregue ao departamento médico, o Zapeli e o Gamarra estão suspensos não poderão jogar nesta partida de amanhã às 9 da noite em São Januário com relação ao time do Vasco da Gama, a equipe trabalhou neste domingo no CT do Vasco, Moacir Barbosa e trabalhando com muita vontade para este jogo de amanhã, importantíssimo, o Vasco precisa ganhar em casa depois de ter bobeado contra o Bragantino, virado e cedido o empate, depois de ter virado o jogo contra o Cristiano e cedido o empate então tem que ganhar, tem que prestar atenção no serviço para conquistar aí uma boa vitória você está vendo imagens do trabalho deste domingo, Alex Teixeira e Felipe Coutinho já estão recuperados mas não serão relacionados porque não estão 100% de encondicionamento vai ganhar mais alguns dias de preparação, de repente eles podem ser preparados já para o jogo com o Atlético na quinta-feira pela Copa do Brasil e o JP também não foi relacionado, opção do técnico Rafael Paiva como também ausência do Rossi nessa lista quem foi relacionado foi o Galdames, voltou a ser relacionado vinha trabalhando aí uma saída lá para o São Lourenço da Argentina por enquanto nada e então volta a ser relacionado para esta partida de amanhã Vasco fechando os seus trabalhos, tendo a presença do Verrete esse aí foi poupado no jogo com o Cristiúma volta nesta segunda-feira e o provável Vasco com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon ou Léo? tem essa dúvida mãe com o Léo e mais o Lucas Piton na lateral esquerda Hugo Moura, o Matheus Carvalho e o Paier aí o ataque com Addison, Verrete e David é esse o ataque vascaíno para o jogo com o Atlético hoje é aniversário do Emerson Rodrigues, está completando 24 anos está relacionado para o jogo e a próxima partida do Vasco pelo Brasileirão depois desse com o Atlético é no próximo domingo 18h30 contra o Vitória lá no Barradão são os dois próximos jogos do Brasileirão e na quinta-feira tem o jogo da Copa do Brasil o zagueiro Luan Pérez interessa ao Vasco da Gama, já foi feita uma proposta a ele ele está fora do Brasil e o Toloi não vem mais o Rafael Toloi ele preferiu continuar na Europa depois da proposta vascaína já o Luan Pérez ele pode ser liberado, jogou muito pouco recentemente ele fez uma cirurgia no joelho, uma cirurgia de ligamentos e foi no outubro do ano passado, está voltando agora e pode ser colocado aí à disposição do Vasco Luan Pérez um zagueiro muito bom de bola e que reforçaria bem o Vasco nesse setor a gente lembra que as inscrições no Campeonato Brasileiro vão se encerrar no dia 2 de setembro, sem ser esta terça-feira agora essa segunda-feira agora, a próxima segunda-feira da outra semana aí meia-noite fecham as inscrições no futebol brasileiro para entrada de jogadores que estão com contrato em outras equipes quem estiver livre até essa data não tem problema de ser contratado então o zagueiro Luan Pérez é no momento o nome que está sendo cotado para ser contratado para o Vasco da Gama o Toloi preferiu continuar lá na Europa posso trazer informações também envolvendo a CBF porque o jogo do Grêmio com o Atlético em domingo será às 11 horas da manhã o Grêmio vai voltar a jogar na sua arena porém não tem como jogar à noite devido à questão dos refletores a parte elétrica foi muito afetada até porque no Grêmio é tudo subterrâneo e como inundou, ficou aquele tempão tudo inundado estamos trocando todos os equipamentos isso aí está demandando um desgaste grande e até o Grêmio mandando jogos em outras cidades mas volta a jogar na sua arena no domingo 11 da manhã com o Atlético, o Galo Mineiro dia 1º de setembro também 18h30, não mais às 4h, mas às 18h30 a pedido do Atlético Paranaense passa o jogo com o Palmeiras lá em Curitiba então são essas as informações aí e já que eu falei de CBF série C do Campeonato Brasileiro os oito clubes classificados para a próxima fase estão definidos o Atlético Mineiro perdão, o Atlético Mineiro lá de São João del Rey o Atlético a Ferroviária de Araraquara o São Bernardo o Botafogo da Paraíba o Ipiranga de Erechim o Volta Redonda aqui do Rio o Londrina e o Remo são os times classificados são os oito times classificados aí na série C Aparecidense Sampaio Correia o São José do Rio Grande do Sul e o Ferroviário do Ceará foram rebaixados da série C para a série D do Campeonato Brasileiro e aí o que você achou das nossas notícias deixe o seu comentário deixe o nome da sua cidade opina é importantíssimo você não sabe como é importante você opinar e quero abraçar também o Alexandre Peck o Jorge Guerra lá em Petrópolis está sempre com a gente o Pablo Gonçalves Morales o Carlos Pereira Lopes o Manuel de Moraes o Rafael Seixas o Francisco Miguel o Valdir Oliveira o Valdir está na cidade de Poté Minas Gerais o Flávio Castro também conosco o Sérgio Henrique ele que é lá de São Vicente Litoral de São Paulo o Rogério Alcântara o Wilson Pereira junto com o filho dele pediu um abraço para o filho dele o Hugo alô Hugo um abraço meu amigo e um abraço para você o Wilson Pereira Manuel Fernandes da cidade de Salomezinho Colégio em Alagoas então é mais uma cidade daquelas diferentes que a gente recebe aqui as mensagens dos nossos inscritos se inscreva mande o seu nome o nome da sua cidade para a gente mandar aquele abraço para vocês deixa eu agradecer muito obrigado se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC está passando tudo aqui embaixo pagar nada nada rigorosamente nada é 0800 e o joinha é importantíssimo você dar esse joinha para ajudar a fortalecer o nosso trabalho para que a gente possa crescer ainda mais quanto mais joinha você der se inscrevendo nos ajuda consideravelmente fiquem com Deus uma grande semana para todos do Rio de Janeiro Wellington Campos Música 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 Música